Fala galera do meu canal, aqui é o canal Matheus Fimantes, se inscreva com mais um vídeo pra vocês Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, atesta no vídeo, é só isso pra sempre chegar pra gente pra vocês, tá bom galera? Galera, hoje eu estou aqui na Avenida 9 de Julho, estou indo lá pra festa Halloween, lá no Murumbi, tá eu, o Pietro, meu irmão aqui na frente, meu irmão de jejum Lá no Murumbi galera, é, compartilha também o meu canal, tá bom? Me ajuda aí, vamos chegar a 30 inscritos aí, vamos chegar a 30 inscritos aí Então galera, vamos chegar um pouco lá pra Murumbi, vamos lá galera Galera, olha esse carro vermelho galera, linda imagem galera, tá eu e o Pietro aqui, pra quem não, eu mudei de lado agora Aqui galera, aqui perto do... Nossa, 9 de Julho, só carro antigo galera, muitos carros, antigos Nossa, meu Deus do céu Tá vigiando também, quer que em Natal, tá bom galera? Desculpa pelo som aí, tá bom galera, vou dar uma pausa no vídeo e já bom Galera, o Pietro acabou de ver um gustang vermelho Um gustang vermelho Tá bom, na verdade é um gustang vermelho É um gustang vermelho Galera, um gustang vermelho, raríssimo Galera, sabe como que é um gustang, galera, aqui no Brasil é caros mais Lá nos estáticos, amigos, é um gustang vermelho, desculpa pelo som aí, minha mãe aqui, tá bom galera? Gustang galera, vou mostrar um pouco pra vocês aqui, tá bom galera? Aqui nós já estamos na Maginal Pinheiros Ford Maginal Pinheiros, a Bemona MW MW W, Ana É essa, ninguém pega Só o gão, você tá ouvindo? Ó, eu li o dia, já vai a gente comparar Nossa, o banco vermelho Galera, se inscreve no canal, deixa o like, aperte no link na soja Banco vermelho, parecendo o branco de cancucá É... Com pele de cancurrimo, meu Meu Deus do céu Cada carro aqui nessa armazenagem é o que eles. Galera, digo, é raro demais esse carro aqui. Galera, hoje eu vou falar pra vocês que hoje eu vou dormir na casa, viu, afundar. Deixa nos comentários, se vocês querem que eu faça mais, tá bom? Olha o barulhinho, ó. Tá bom, galera? Hoje eu vou dormir na casa, tá bom? Compartilha o meu vídeo, tá bom? Chegada a festa, já vou chegar no chão, se eu ir dormir na casa, tá bom, galera? Galera, várias Porsche Cayenne aqui, mas eu tô vendo nenhuma Porsche aqui. A BMW correndo, ó. A BMW, mano. A BMW, corre demais, ó, só o cano. A outra BMW aqui, ó. A outra, nossa! Minha mãe tá com inveja só porque as BMW tá passando na frente dela. Vai pro caralho ali, ó. É pra ter a cara no Porsche e voar, por favor. Porque a Zafira não... Esse é o carrão que for. Não é... Que borracha, não. A Zafira não pega a BMW, não. A Zafira, galera, não pega a BMW. Nossa, hein? Deixa no comentário aqui, quais são os seus carros de instrução. Tá bom, galera? Vou dar outro pause no vídeo aqui, galera. Então, já volto. Galera, chegamos aqui no prédio. Muito calor, mas agora já esfriou agora. Tá bom, galera? Mas compartilha o meu vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. E aperte no link da descrição, hein, galera? Galera, hoje aqui é festa Halloween. Eu vim aqui pra festa Halloween. Tá bom, galera? Aqui estão os prédios. Aqui é o prédio já, galera. Entendeu? Aqui já é o prédio. Aqui está o Pietro, o Gabriel. Na festa vai ser muito da hora, né, Pi? Hoje. Vai ser da hora a festa hoje, né? Não sei. É, Gabriel? Vai ser da hora, né? Tá bom? Galera, se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha o meu vídeo, tá bom, galera? Galera, vou deixar o vídeo por aqui, tá bom, galera? Eu creio que vocês têm gostado desse vídeo. Então, galera... Fui!